Olha, por enquanto ainda tô meia, 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 mas foi, foi ótimo, vale a pena comprar, tem que comprar pra acreditar que vai ganhar. Tá aí mais do que provado, a gente tá vendendo prêmios aí a rodo, vamos dizer assim, né, então a gente quer que o pessoal venham aqui, comprem seu trilegal, comprem com fé que é pé quente, não é, é chama no pé mesmo. Com a notícia do prêmio eu fiquei eufórica, com esse prêmio do Trilegal Tchê, vai me ajudar e muito, vai mudar a minha vida. Vendi pra dona Luciana agora um de 50 mil, eu espero que você compre e ajude a PAI, que é uma grande instituição, imagina a gente com uma pessoa deficiente precisando, se alguém quiser é só me procurar na cidade que eu rodo toda a cidade. Livramento! É! É!